A mulher grávida pode passar cachumba para o filho e ela pode vacinar? Oi, Vilma. A mulher gestante não pode receber a vacina que protege contra o cachumba. A vacina é a sarampo, cachumba e rubeule e ela é contraindicada para as gestantes. A doença, no primeiro trimestre da gestação, nas primeiras 12 semanas, ela pode provocar um aborto, mas depois da 12ª semana, não há estudos que comprovem que ela pode provocar a doença no bebê, nem má formação e nem o risco aumentado de parto prematuro. A cachumba, ela pode ser transmitida a partir de 7 dias antes do início de sintomas até 9 dias após o aparecimento dos sintomas. Dessa forma, é importante que o doente permaneça em casa, isolado, sem contato com um grande número de pessoas, evitando aglomerações e que realmente ele só saia para um atendimento médico. Outra coisa importante é a vacinação, para evitar o aparecimento de novos casos. A vacina, ela é oferecida na rede pública de saúde, ela é oferecida a partir dos 12 meses de idade, uma dose, que é a tríplice viral, e depois, que protege então de sarampo, cachumba e rubeula, e depois uma segunda dose aos 15 meses, que é sarampo, cachumba, rubeula e varicela. Todas as pessoas entre 2 e 19 anos precisam ter duas doses da vacina. De 19 a 49 anos, de 20, desculpe, a 49 anos, uma dose. A vacina, se você não tem certeza, se você já tomou, se você está em dia ou com algum tipo de atraso, você pode procurar uma sala de vacinas do SUS, que a pessoa que estiver lá vai fazer uma leitura do seu cartão e vai te orientar, caso seja necessário, aplicar alguma das vacinas. Legenda Adriana Zanotto